Se você acertar o tempo aqui, ó, segundo, terceiro, ó, aí, ó, se acertar o tempo e jogar o corpo atrás, ou seja, a relação da 160 na 150 de terceira marcha é top, meus parceiros. Pode pôr que é top, mano. Só o teste final, pra eu falar pra vocês com certeza que é boa, tem que fechar a bolinha e sair pro 8, tá ligado? Aí, meus parceiros, esse vai ser o vídeo de hoje, né, vamos fazer uma experiência na relação que eu já uso, na relação que veio nela e na relação da 160, essa fita mesmo. Firmeza, meus parceiros, como é que vocês estão, de boa? Valeu geral que tá acompanhando os vídeos aqui no canal, apesar da gente tá um pouco parado, confesso pra vocês também que eu tô um pouco assim, meio desanimado, minha outra motoca deu um BO, arrumei, fui treinar, deu outro BO, essa aqui, ó. Pra quem não conhece, a gente tem essa Sred aí, quem é novo aqui no canal, e essa motoca aqui ficou parada, deu um BO na roda, arrumei, fui treinar, ela me vai, mano, e morre a bateria, eu não sabia que acontecia isso, ó. Deixei um dia inteiro na oficina carregando, não dá nem sinal, entendeu? A bateria dela morreu mesmo, morreu, morreu. Não adiantou carregar. Mas já encomendei, fui em umas duas lojas aí, o cara fez um preço camarada e vai chegar, porque era sob encomenda, é uma bateria difícil, ela é cumpridona assim, fina, e ele fez um preço da hora. Chegando a bateria, vocês vão ver eu soltando o vídeo aí, o rolê com ela em breve. Qual que é o intuito desse vídeo de hoje? A ideia é o seguinte, meus parceiros, quem tem moto aí de arrancada, gosta de retar um final, bater velocímetro, tá sempre procurando uma relação ali pra ter uma moto com a saída, uma final boa. Nós que temos moto de grau, a gente quer uma moto com a saída boa, sem perder muita final pra usar o dia a dia na rua, né? Então olha a relação que eu tava usando na minha moto, ó, nessa 150 injetada aqui em 2013. Quando eu peguei ela, veio que é a relação original, é esse pinhão aqui, ó, 16, e aquela coroa ali, ó, 43 dentes. Ou seja, uma coroa 43 com pinhão 16, tá um pinhão grande e uma coroa pequena. A moto sai lerda, no final ela vai embalando. Aí eu fui e tá aqui a opinião 14. Sempre que você diminuir na frente, ela ganha saída, porém ela perde final. Aqui é o contrário. Sempre que você diminuir atrás, ela perde saída e ganha final. Só que tem um equilíbrio. Não adianta eu colocar um 14 aqui, colocar um 50 aqui, ela vai ficar o bicho pra empinar, não. Às vezes ela fica limitando rápido, que é o que aconteceu com o 14. Eu senti que pra subir de segunda, tem que ser bem devagarzinho. Se embalar muito, ela já limita. Aí eu dar 160, pra quem não tá ligado, serve em todas 150. Carburada, na mix, chega na oficina, se é da grau, pede a relação de 160. Só que eu vou testar nesse vídeo aqui, ó, pra ver se realmente é boa. Aqui o pinhão já é 15. 15, ele é menor que o original e é maior que o 14 que eu coloquei. Lembra? Quanto menor, mais final. Ele é médio. E a coroa é 4,4. E aqui é 4,3. Então a coroa é maior, porém o pinhão também é maior. Chapou a cabeça de vocês, nós vai pro teste. Eu não vou fazer o vídeo aqui, eu trocando a relação, que não é esse o intuito de vídeo, né? Eu vou colocar a relação aqui agora. E já vou mostrar pra vocês instalada. E depois disso, a gente vai lá pro teste. Vamos ver o que eu achei da 150 com a relação da 160. Mas nesse meio tempo, dá um salvão lá no meu Instagram. Se você acompanha o canal e gosta dos videão, cola lá. É o mesmo nome do canal, Wagner Silva Freestyle. Dá um salvão nas fotos, nos vídeos. Já vou meter um videão com ela aqui. E tem um mano ali que tá fazendo umas aulas de RL comigo na 160. Tá progredindo, tá tudo no store do Instagram, mano. Só força. E já se inscreve aí. Vamos tacar a relação. Marcha. Aí, meus parceiros, a relação do lugar, ó. Agora tá aqui 15 e aqui 44. Eu tirei o que tava ali. Tá aqui, ó. 43 com 14. Original, 16 e 43. Então essa daqui, de 160, ela tá um dente menor que a original aqui. E um dente maior que a original aqui. A tendência é ela ficar mais reduzida que a original. Talvez não tão reduzida quanto a 14 que tava com essa coroa. Só uma dica, tá. Essa dica é do meu parceiro lá do Motocar Scapes. Lá de BH. Moleque com uma firmeza. Acompanha o canal. Me falou que a molecada de BH tá colocando aquele 14 ali, ó. E, mano, o bagulho vem de quarta fácil. Toda 160. Aí, mano, tem a cor original. Então, pra quem gosta de fazer umas manobras, tá. Zerinhos, travadinhas. Aquelas passadas de mão no chão. E tem que fazer com o motor cheio. Pra motocar não ficar perdendo o velô. Ou embalando muito. Mano, compra só o pinhão. 10 conto. Aqui na minha cidade é 8 reais. Pinhão dá 125, tá ligado? Dá 125, 2009. É aquele ali, ó. 14 dentes. Coloca na 160 ou na 150 e me fala. Eu vou testar a relação de 160 aqui pro vidião ficar daquele modelo. Mas já aproveitando. Vocês devem estar se falando no vídeo aí. Pô, a moto do cara como é que tá. Aqui tinha um pedalzinho, ó. Eu tirei. A moto do cara como é que tá zoada. Essa moto, meus parceiros, ela tá passando por uma transformação. Então tá chegando aí raio cromado. Tá chegando um dilata cabuloso. E depois ainda vai pra cima do kit. Pintar o motor de preto brilho. Tampa cromada. Por último o kit. Aí vocês vão ver a motoca como é que vai ficar do meu gosto. Porém por partes, tudo é tempo e dinheiro. Tamo junto, meus parceiros. Vamos testar. Tamo na pista. É aqui que é a nossa pistinha de grau. Cês tá ligado aí no canal. Todos que acompanham. E o seguinte. Eu resolvi vir direto pra cá. Não fiz o vídeo gravando de casa até aqui. Porque a ideia é testar no grau a relação. Entendeu? Só que eu cheguei e dei um grauzinho de segundo. Já tá diferente. E outra. Ela tá melhor que com a 16 dente. Ela sobe mais rápido o giro. E tá melhor do que com a 14 dente. Que não sobe tão rápido o giro. Porque ó. De segundinha com a 14 não podia embalar. Olha de segunda com essa, ó. Primeira. Segunda. Terceira porque embalou demais. Aí. A motoca, ela ganhou sim, mano. Ganhou, ganhou demais. Eu tentei três vezes puxar a terceira quando eu cheguei. Mas, mano. Teve uma que subiu. Se você acertar o tempo aqui, ó. Segunda, terceira, ó. Aí, ó. Se acertar o tempo e jogar o corpo atrás, ou seja. A relação da 160 na 150 de terceira marcha é top, meus parceiros. Pode pôr que é top, mano. Só o teste final. Pra eu falar pra vocês com certeza que é boa. Tem que fechar a bolinha e sair pro 8, tá ligado? Aí, ó. Primeirinho, ó. Segundinho, ó. Terceira. Aí, ó. Não foi porque tava embalado. Tô gostando demais, mano. Na moral, eu acho que eu achei a relação certa pra usar nessa moto. Detalhe, meus parceiros. A minha motoca é original. Não tem um comandinho, nada. Só fiz a embreagem porque tava patinando. Vocês viram no vídeo aí. Vamos pra sessão. Segunda. Terceira devagarzinho, ó. Quase parando. Terceira, não tem como encher muito. Porque o motor da 150, tio. É diferente da 160, né? Câmbio também. Primeira, segunda, ó. Terceira. Quarta. Quinta marcha. Quarta. Terceira. Segunda. Agora a rota tá parando. Já ficou boba a frente. Aí tem que deixar o guidão reto, mano. Mas, ó. Meus parceiros, eu acho que o vidião é isso. Pra mim tá aprovado. E feedback. Quem tiver 150, carburada, injetada. Mano, mede relação de 160, tá? E quem tem 160, mede peãozão 14. Vai viver muito. Aí, ó. Aí, ó. Sai, ela sai. Eu que tenho que praticar agora. Mudou um pouquinho, sim. Mas mudou um pouquinho, considerável. Eu acho que teve mais ganho que perda. Tá aí. Aprovado. Grau de pé. Segundinha. Primeirinha. Passou pra de pé, ó. Tá aí, ó. Acabei de trocar relação. Praticamente não senti diferença. Só senti ganho. Um piloto automático. Do modo tradicional, né, meus parceiros? Que é o neutrão e mão pra trás, ó. Esse é o piloto automático tradicional. Acabou a pista. Entendeu? E o driftão? Segunda, terceira. Sai de terceira, Mirna. E prega o raspão. E o C que tá aí já se inscreve, já. Raspão foi torto, hein. Armou, meus parceiros? Chegou o final do vídeo. Obrigado, C que ficou até aqui. Terceirinha, vai. Chama de terceira. E cola o raspão. Voltou pra primeira. E ainda saiu no zero pra direita. Ah, você vai falar que essa sessão não merece seu like, cachorro. Tamo junto. Você que ficou até o final do vídeo, ó. Obrigado de coração. Rola com nóis nos próximos vídeos. E cola no Instagram também lá, meu. Dá uma moral pra nós. Comenta nas fotos, nos vídeos. E a Mirna tá aí, ó. Vivendo. Vai ter mais vídeo, hein. Escape novo. Rayação nova. Depois o kit. Só força. Um abraço pra geral. Chegamos no final desse vídeo. É um. Nós que tá. Tchau, tchau. 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 Obrigado.